Saudações, eu sou o Android e nesse vídeo eu vou fazer as melhores séries latino-americanas Então quem deu a sugestão vai estar na descrição, chega de enrolação e vamos lá Violeta, depois de muitos anos na Europa, Violeta volta finalmente para Buenos Aires Onde ela regressa numa escola e conhece o amor da vida e várias rivalidades, amigos e coisa e tal É uma série bem padrãozinho de novela latina, mas tem personagens carismáticos Uma história um tanto envolvente e vários momentos divertidos Ah, é claro, e boas músicas também A CQ, Confusões ao Quadrado Basicamente nós acompanhamos a história de oito jovens dentro da escola passando por diversas dificuldades da adolescência E tudo isso repleto de um bom humor É uma série bem divertida com personagens carismáticos Apesar de que ele não tenha feito tanto sucesso, tipo foi considerado até um flop do Cartoon Network Ele tem um carinho especial por muitas pessoas Grat, nessa história nós acompanhamos a história de Grat Uma menina que descobre ser uma bruxa e trava uma batalha contra sua rival Eu sei que isso tá na Wikipedia, mas eu não sabia como definir melhor E basicamente ela se apaixona também pelo namorado de sua rival Cara, pra ser sincero eu acho que isso se chama talaricagem Eu não consigo pensar em outra palavra Mas é uma série bem divertida apesar do baixo orçamento Eles conseguem fazer uns feitiços bem bacaninhas, músicas boas e vocês gostam Peter Punk Nós acompanhamos a história de Peter que tem uma família completamente punk Seu pai, sua mãe, seu avô, seu irmão, seu irmão, até seu cachorro é punk E ele é líder de uma banda, os Rock Bones, que toca rock, como o nome já diz E vez ou outra ele passa por algumas dificuldades da adolescência, compaixões Ou ainda por cima discordância de sua família Ou ainda por cima tendo que enfrentar o rival da sua família, os pop Eu tenho um carinho especial por essa série, eu gosto bastante E a dublagem foi tão impecável que por muito tempo eu achei que era brasileiro É claro que eu sabia que a série não era brasileira porque as músicas eram em espanhol Sou Luna Basicamente acompanhamos a história de Luna que vive uma vida normal com sua família, escola, amigos e coisa e tal Só que seus pais acabam recebendo uma proposta de mudar pra outro país E da noite pro dia eles mudam de um país, ela tem que se adaptar, conhecer novos amigos e coisa e tal Só que assim, é uma série bem divertida com músicas boas, muito encantadora Que acalata o coração de vocês, imagino eu Chapolin Colorado, exatamente o herói mais forte que um rato Mais rápido que uma tartaruga, mais inteligente que um asno E seu coração é um escudo, ele é o Chapolin Colorado Pois é galera, ele não poderia ficar fora da lista porque ele tem um carinho especial por nós brasileiros Por causa do seu humor E apesar da sua descrição parecer que ele é um herói muito fraco e medroso Ele é um herói realmente poderoso, como eu já falei várias vezes aqui no canal Bia, basicamente acompanhamos um grupo de jovens que expõem suas opiniões E até mesmo seus sentimentos, relacionamentos na internet Ou seja, são um bando de influencers Mas pelo que deu a entender, tem personagens carismáticos, uma história comovente Sem falar do tema de serem influencers que atraem bastante o público mais jovem Zapping Zone, basicamente era aquele programa que passava na Disney Latina Que é brasileiro, diga-se se passar, diferente de muitos dessa lista Que são de outros países da América Latina E sinceramente eu não gostava muito dos apresentadores Eu gostava só pra ver desenho Eu não curtia muitos desafios Mas é claro que pode ter muita gente que gostava dos desafios Da química dos apresentadores, de como eles apresentavam e coisa tal Chica Vampiro Nós acompanhamos a história da protagonista Que tem pais vampiros, mas mesmo assim nasceu humana Mas após um acidente, os pais acabam mordendo ela pra salvar a vida da filha E ela fica nesse dilema de viver a sua vida e lutar contra a sua natureza vampírica É uma série que tenta ser dramática, mas ela se perde um pouco no romance Mas é bem divertida Chaves, pois é, não poderia faltar ele na lista Chaves basicamente é... Todo mundo conhece a história de Chaves, eu não preciso contar do que se trata Na verdade Chaves não tem bem uma história Era um basicamente sketch de vários personagens com piadas muito boas Sem apelar pra palavrão, besterol ou algo desse gênero Claro que tinha algumas piadas, carinha aquela, mas eram bem raras Menções Honrosas, Sonha Comigo, Eu Sou Frank, Isa TKM, juntamente com Isa TK+. E esse foi o vídeo de hoje Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, compartilha o vídeo, comenta e dê o seu like Dê sugestões de que vídeo você quer ver aqui no canal Também não esqueçam de ativar as notificações e encher o vídeo de like Caso gostem dos meus vídeos, então eu sou o André Divo, tchau